Vitor, vai! Cadê? Ih, rapaz, samba mesmo, olha lá! Pelo amor de... Dura um pouco dura, né? Não, não faz isso, não. Pera aí, Vitor, pera aí, quer ver como é? O que que tá com essa mão assim? O que que tá assim, cara? O que que tá fazendo, cara? Aqui dança samba. Patinho, vem cá, mostra! Eu sei, eu sei! Esqueça tudo! Fala, Rodrigo! Oxe! O que que eu tô fazendo? Para, 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 para... Para, 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 para... O pardo, o pardo, o pardo, o pardo! O pardo tá maluco! Que isso, irmão? Que isso, irmão? Pelo amor de Jesus Cristo, cara! Que que você tá fazendo, cara? Pelo amor de Deus, cara! Mirou no passinho, acertou no mata-barata! É você! A culpa é tua, Faro! Já falei que a culpa é tua! Tu tá incentivando a maluquice! Parou!